Olá, Miguel Cavalcante. Iniciando o vídeo, então, eu já peço um obrigado a ti, aos seus colaboradores, a toda a equipe do AgroTalento e um grande abraço aos meus colegas da Rede do Bem. Eu me chamo Manuel Inácio Tavares Nunes Neto, sou de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, venho de uma família dos dois lados, parte de pai e parte de mãe, com tradição na pecuária. Eu voltei para a minha cidade agora, faz uns 4, 5 anos atrás. Eu tive a minha vida junto com a pecuária até os meus 10 anos, depois eu, até a minha adolescência, depois eu mudei de foco e no final eu acabei saindo de Uruguaiana, morei em Porto Alegre e me formei em cinema, eu fazia artes, eu era fotógrafo e sou fotógrafo ainda também, porém, eu decidi voltar ao ter um contato maior com a natureza e a minha essência, que eu também amo e gosto de fazer, que é a pecuária. No momento, eu estou num processo de transação familiar, aonde eu estou buscando assumir os negócios, eu tenho 29 anos, e essa foi uma das razões, a minha, digamos, falta de experiência no ramo, que eu decidi entrar no agrotalento, desenvolvimento pessoal e profissional, acreditando no seu trabalho, Miguel, acreditando no potencial do Biff Point. O meu medo era que o curso fosse muito básico, porém, as minhas expectativas foram as melhores até agora. Muito obrigado pelo conhecimento de que deu até agora e estamos juntos, vou até o final, e a minha vida melhorou muito, meu lado profissional e pessoal e de dar essa energia positiva às pessoas que estão à minha volta. Elas também estão vendo minha mudança. Um abraço!